Música Arabe Sarraoui, Jusso Timor-Leste, ne apoia, basira, ne luta, ato determinação no independência. Embaçador República, Arabe Sarraoui e Timor-Leste, arrumando os presidentes do Parlamento Nacional Cuartane, onde rio seu apoio é a Timor-Leste, ato levanta, pô voos, basira, ne luta, ato determinação no independência e a reunião no nível internacional será. Embaçador Sarraoui e Marietto Aroui, no estado de Vila-Fali, com o apoio, basira, ne luta, basira, ne independência. Entretanto, será o problema no Marrocos, mas ainda é o problema no sul, Sarraoui. Então, a gente espera que a gente apoia o Itanian, que foi o que a gente só foi em Ita, e a legislatura seria anterior, e a Comissão Itana B acompanha o problema Sarawinian, e que foi o Russo para Itafóra, e que foi o Russo da Comissão B. A gente também conhece o assunto Itanian, que integra a Relações Internacionais, mas também apoia grupos, o IP, a PCP, o IP, o Cercelo, também toca assunto iranê e a itania level internacional. Entretanto, não só o Rússia Saraui Makahatou, mas também espera que está briefing o Itania Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas também apoio bilateralmente para as nações e parceiros e apoio da Nene, mas não é o Rússia Saraui, para que a forma que a Comissão Eventual de Acompanhamento termina a legislação, quinta legislatura ramada e dissolve. Então, Rússia Saraui tem forma para o Rússia Saraui Makahatou. A República Arabe Saraui proclama na independência e em fevereiro, que não tem um rússia de atosia Hitler-Réssina, que a coloniação Espanyen, mas também quase por cento de território, controla a Rússia Militar Marroco. Romando Neves, Zem dos Santos, Zemen.